Olá, todas e todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Vazada. Demos continuidade com este clipe e a produção da playlist que trata do livro de Jean Baudrillard, intitulado Mô de Paz e traduzido para o português como Sem. Nesta oportunidade, vamos tratar de dois ensaios de uma vez só. Um ensaio que se chama Valor e outro que foi traduzido para o português como A Troca Simbólica. Para colocar vocês na vibe do segmento que a gente vai apresentar, eu quero ler um fragmento do ensaio do Baudrillard que trata da troca simbólica. Podemos também entender essa troca simbólica em nível mais amplo, o das formas. Assim, a forma animal, a forma humana e a forma divina se intercambiam segundo uma regra de metamorfoses em que cada uma deixa de ficar circunscrito à sua definição, ou humano, ou se alguém não humano, etc. Há uma circulação simbólica das coisas em que nenhuma tem uma individualidade separada e que todas atuam em uma espécie de cumplicidade universal de formas inseparadas. O mesmo acontece com o corpo, que não tem igualmente um estatuto individual. É uma espécie de substância sacrificial que não se opõe a qualquer outra substância, uma alma ou a qualquer outro valor espiritual. Nas culturas em que o corpo está continuamente posto em jogo no ritual, ele não é símbolo da vida e a questão não é sua saúde, sua sobrevida ou sua integridade. Enquanto que nós temos uma visão individualizada, ligada no sentido de posse, de controle, nessas culturas o corpo é investido de uma permanente reversibilidade. É uma substância que pode pôr em movimento através de outras formas, animais, minerais, vegetais. Transcrição e www.atributas.com foi parte, em princípio, de um objeto-valor, de uma equivalência. Então, nós falamos de dados mais concretos, empiricos, a valor de uso, a valor de uso, a valor de uso, a valor de uso, a base, que é, ela mesmo, uma visão, eu quero dizer, reductiva, ao começo, mas também, que é a dada pela produção, pelo mercado, por tudo isso. Então, o objeto faz parte, e ele é o apoio da valor. Bom, a esse momento, é entrar em jogo um pouco, de novo, para prestar a revers toda essa notion de valor e equivalência, a-não de fazer um pouco a ideologia do mercado, o mercado como ideologia, não apenas como realidade, a anthropologia. É verdade, que lá, há um recurso à l'anthropologia, a-não de sociedades ou as culturas diferentes, onde a notion de valor, praticamente, não existe. Não existe, onde não existe, onde não existe, onde não existe, onde não existe essa abstraction de valor, onde toda coisa é sensível, onde as coisas não se mudançam, onde não se mudançam em uma valor, não jamais diretamente entre elas, mas sempre por uma mídiação de uma valor, a-não de uma transcendência, de uma abstração, de alguma coisa, etc. Claro, não há nada que a valor marchando, há a valor moral, há todas as equivalências de esse tipo. Então, isso pode ser um equivalente geral de tipo marchand, ou então, as valores em termos de oposição reglada, entre o bem e o mal, as valores morais, as valores transcendentes, etc. É verdade, que eu tivemos um pouco de búsculer tudo isso, no sentido, que, precisamente, ele me parecia que as coisas circunham em dehors da valor, que há outra coisa que a valor, que, e, lá, evidem, outros cultos ofrecem esse exemplo lá, ofrecem, como se dizer, a imagem da destruição de a valor, a-não, o seu trabalho, de removem de uma destruição imediata de a valor, ou de pegar as coisas em place da maneira que essa transcendência da valor não se instala, que também a transcendência do poder, também, porque é a partir das valores e da manipulação das valores que instale um poder transcendador também. Então, foi tentar descaper o objeto, mas não apenas o objeto, descaper de sua estatua de marchandise, justamente, e de lhe render uma espécie de imediato, como assim, de realidade bruta, que não seria a prisão, ou que não seria a prisão. Então, em um sentido negativo, isso não valeu, isso não é mesmo apreciável, ou ou seja, não a prisão, no sentido que isso pede toda valorização, e que, em momento, o e-mails que pode ser feito não é na mesma base. Não é uma história de contrato, porque a valor é um contrato, é um pacto, e as coisas passam de l'une à l'autre, sem passar por a valor. A nível do linguagem, por exemplo, isso poderia dizer, para os mots, a possibilidade de se interromper em dehor do seu sentido. E isso, estamos em uma espécie de linguagem poética, por exemplo, onde os mots, em um fato, circulam, comuniquem, têm uma intensidade, procuram do plaisir, etc. sem passar por seu desciframento em termos de sentido. E isso, de qualquer forma, é um funcionamento do linguagem que, eu espero, é sempre lá, em cima ou em cima do seu funcionamento, em termos de comunicação, de significado, etc. O se fala, o se diz as coisas, o significado, mas o linguagem tem uma função bruta, mais profunda, certamente, que não é uma função de a valor e do sentido. E, em fato, também, tem um problema, é que, na étude de a valor, bom, a valor de uma marchanda, ainda é, ainda é, ela, pode, a saisir, mas a valor signo, a um momento, ela não é mais uma verdadeira valor, ela é um fazer-valor, enfim, tudo se apie em dentro do fazer-valor, mas, lá, é um pouco, o passo, do croir ao fazer-croir, do saber ao fazer-savoir, do valor ao fazer-valor, lá, não estamos mais uma verdadeira valor, para dizer, verdadeira, original, que podemos realmente saisir. Tudo é reléido por uma facticidade, o fazer-valor. Então, lá, entre em algo, é que é ainda uma valor, é que é uma simulação de valor, a valor, apoi, mesmo no nosso sistema, ela apoi, é a boa valor marchanda, a boa valor usado, e, mesmo, a boa valor signo, e, mesmo, ela não é mais do que ela. Mesmo lá, ela se dispersa, a perd. Tem uma мира moral, a expressão, a expressão, a expressão, e, tem uma sede imoração, que é a expressão, que, para mim, é a expressão, que é a expressão de jogo, que não obede a nenhuma valor moral. A esse momento, é o mesmo mesmo do jogo, o mesmo mesmo da regração, o mesmo parto da regração, claro, porque a regração, ela, se partava muito melhor que o equivalente. lá, ele precisa ser implíquado totalmente, facturamente, na regula, para poder jogar. E isso crêa entre os partenários de esse jogo um outro tipo de rapport, à la fois mais dramático, eu acho, de uma certa forma, que o exchange marchando, o exchange em valeu. E isso faz que, em momento, os indivíduos impliquados lá dentro não são, eu quero dizer, não são, eu quero dizer, ou seja, os indivíduos abstratos que podem se substituir os uns aos outros, cada um tem uma posição singulada. Lá, há quando um enjeu de vitória ou de defaite, de vida ou de morte. O jogo, mesmo em suas formas maisais, as que não são tão tão espectaculares, implica um outro modo de entrar em relação aos enjeux que o exchange. Mas, bom, é que é embateu, o discurso, o exchange, se lhe diz o exchange marchando, o exchange symbolico, etc., há sempre este mot de exchange que é muito ambigüe, que eu tenho muitas dificuldades a maniar, finalmente. É que, finalmente, eu me disse, que eu ia falar de l'échange impossível, como assim, a uma questão está reglada. O exchange, é o echange é uma ilusão, Mas nós queremos, nós, a metter em place. Nós queremos, e tudo nos porta a fazer que tudo possa se mudar. Os ideis, os motos, os mercados, os biens, os homens, os individus. Que a morte ela mesma possa se mudar contra alguma coisa e tudo. Bom, e é uma forma de se mudar que de trouver de razão para tudo, de trouver de causa, de trouver de finalidade e tudo. Isso é um modo de se mudar. É a dizer que tudo o que tem lugar é a referência, são referentes possíveis, são equivalentes possíveis, de qualquer forma. É a dizer, um exchange em valor contra qualquer coisa, mas que isso possa se mudar. O que não se mudar, é a parte maudita, para ir muito rápido, segundo a bataia. E é mal, enfim, é preciso a reduzir. Então, eu penso que, ao contrário, esse exchange é impossível, ele é tudo, em despeis de todos os esforços. Se a gente, por exemplo, a economia, que é, por excelência, o lugar de l'échange, onde tudo, em princípio, se échange. E é verdade, dentro da lógica economia, na circonscrição do mundo economia, tudo é échangeável, por princípio, não entre o que pode se mudar. Mas a economia, a economia, a economia, a economia, a economia, não é échangeável contra nada. E não há de equivalente econômica, não há de meta-economia contra o qual ele seria échangeável. Não há de finalidade ultima, ao-delá, no mundo, de qual a economia, como tal, pode se mudar. A interior, todos os échanges são possíveis, mas, não há de outra coisa, uma outra coisa, contra a qual a qual a, em valeu, se échange. E isso, talvez, a gente, pode dizer, mas, a limite do mundo, o mundo é inéchangeável. O mundo, não há de equivalente, não há de equivalente, não há de equivalente. Tudo faz parte do mundo, então, não há nada exterior ao qual ele possa se mesurar, e ao qual ele possa se comparar, se calcular em valeu, etc. Não há de preço. A partir do momento que é nomeado, eu quero dizer, é quando mesmo codado, de certa forma, ele precisa poder codar, o número, a partir do momento, é recuperável. Eu quero dizer, que podemos l'échangear em valeu, a partir do momento, a partir do momento, a partir do momento, como, eu quero dizer, o malheur, a misére, tudo isso se negocia hoje, bem, há uma bosta de valores negativas, se eu quero dizer, é tudo bem possível, é como a história da dente, que é, por definição, justamente, algo que é de negativo, algo que é de virtuoso, e tudo, mas, a gente, a gente, a gente, ela pode se negocia mesmo em bosta, ela não existe, algo que não existe, mas que pode se negocia em tant que inexistente, eu quero dizer, não, de negativo, eu quero dizer, a dete de l'Homme, se bem que o Homme não pode nunca la racheter, pois ela já foi rachetada por o creancier. E que, então, o Homme se retrouvera com a sua dete como uma falta irréparável, de todas formas. E isso, isso vale para Deus, isso vale para o capital, hoje, o capital, no sentido de... O sistema, em geral, crê-se uma dete de mais em mais infinita, que ele rachete ao fur e à mesure, ele a renegocie, ele a remet em circulação, se bem que nós não podemos nunca mais resumir. Então, nós estamos na dete infinita a causa de isso. Todo sistema, que seja o sistema político, econômico, esthético, enfim, para o prendra, eles têm todos os razões e os determinantes internos, dentro disso, então todos os échanges são possíveis. Mas há uma limita, uma limita de massa crítica, uma limita de marcas, além da qual eles não têm mais sentido. Há nada à exterior deles que possa lhe dar um sentido, então, eles funderam em valor. E isso, é o termo, enfim, na situação, enfim, como eu diria, sobrenaturamento, de lhe intervistão impossível. Qualquer part, nossa lei moral do lhe intervistão não funciona mais. Há uma circulação, mas é uma circulação reconciliada, eu quero dizer, os contractos estão d'accord, Há um consenso fundamental sobre o interesse, e lá, o consenso é brilhado. A consequência, é que esses sistemas-se são hantados por essa limite de interesse impossível, por esse mar de interesse impossível. Todos os sistemas, em seu desenvolvimento, e de mais em mais prolifera, em uma situação, se heurta a esse mar de interesse impossível, e a repercussão é o seu próprio interesse interno. Mas nós estamos inventando um equivalente geral muito mais fantástico que isso, com o virtual e tudo, é um equivalente geral de todas as coisas, e não só de economia, um equilíbrio, um encodagem total, onde tudo pode ser mesurado à a mesma medida extremamente reductiva, que é o binário, que é o zero, enfim, de certa forma. Tudo entrerá em uma equação extremamente simplificada, e nada não se acelera. Essa é a forma ultima de l'échange, a forma mais abstrata, e que põe à la limite, realmente, de análise que Marx pouvait fazer de l'abstraction da marchandise, e tudo. Isso seria essa, o ideia de l'échange impossível, que é lia, então, a aquela, que l'on poderia associar, a aquela de incertitude, eu diria, mas ao sentido presque físico, tal que é o princípio de incertitude. O fato de que algo não pudesse mais se achar em valor, não pudesse mais encontrar seu equivalente e tudo, faz que nós vivemos em um mundo que baigne em uma incertitude definitiva. Eu quero dizer, não é uma incertitude relativa, porque não temos ainda mais as coisas no ponto, a ciência não é muito avançada, as estruturas não são bastante sofisticadas. Não, porque, de repente, há sempre essa linha ao-delá da qual o sistema não pode mais fazer a preu de ele. Ele não pode mais se voltar à este momento contra ele. Então, isso significa, a incertitude, isso significa que a gente não pode, em physique, a gente não pode, a gente, a gente não pode, a gente, a situação e a vitória de uma particulação, por exemplo, mas isso significa, para nós, que a gente não pode, a gente, 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 por exemplo, não podemos definir o real e o signo, não 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 maitríssemos os dois em mesmo tempo.